Fala pessoal, Shark Tushnaya chegando pra mais um Fix My Team aqui no canal E essa semana pessoal, quem mandou o time pra gente foi o JonasBR15 Ele mandou o time lá no Discord, no chat do Fix My Team Onde vocês também podem mandar o time de vocês Ou vocês podem deixar aqui nos comentários, só seguir as regras certinho, tá? Mas o Jonas mandou assim, pessoal Fala Shark, esse time que eu bidei em... Esse é o time que eu... Não, esse time que eu bidei em LittleCamp, tá certo As vezes eu ganho e perco e não entendo Acho que precisa de alguns ajustes, se mudar algo, quero que seja só pokémons do Ash Eu criei por cada geração, mas se quiser pode colocar do mesmo Sei lá, help me, ok Então, Jonas, muito obrigado por ter mandado o time Então vamos rever aqui É um time LittleCamp que ele só quer que use pokémons do Ash E que ele usou um pokémon de cada geração Mas não tem problema se ficar dois da mesma geração Então ok, foi exatamente o que eu fiz, tá? Já basta ser do Ash pra limitar Então... O que já é um problema, velho Se fosse da mesma geração aí me ferrava um pouco Mas enfim, eu dei uma ajeitada no seu time Mas primeiro vamos ver o seu time original Pra ver quais são os problemas aí maiores dele Começando aí... Deixa eu ver se tá na aba certa primeiro Tá na aba certa aqui Começando aí pelo Charmander Que é o primeiro pokémon dele da primeira geração aqui O... Não do Ash, tá? Do... Que ele escolheu pra colocar no time O Charmander aí... Que tá de Life Orb O Life Orb que aumenta o ataque dele Os ataques dele em 30% Mas toda vez que a gente ataca a gente perde 10% do HP A Blaze é a habilidade aí... Do Charmander Que se a gente tiver com um terço ou menos de HP Os nossos golpes de fogo batem um pouquinho mais forte O que faz sentido porque ele tá carregando Tanto o Life Orb quanto o Flare Blitz Que é o Stab dele já Que ele ataca e toma Recall Então o sangue dele vai diminuindo naturalmente Só dele atacar Então vai chegar uma hora que ele vai entrar em Blaze E esse Flare Blitz aqui vai bater muito forte Dragon Dance pra ele setar ataque e speed Brick Break pra ele pegar os pokémons de pedra e metal E o Thunder Punch tá aqui pra pegar os pokémons de água Ele tá com 180 aí no ataque 236 na speed de adamante E os últimos 36 pontos na special defense E esse 56 aqui... Dá pra colocar? Dá pra colocar Então podia ter colocado aqui Eu não sei se eu copiei errado ou se tava faltando Mas sim, dá pra colocar 12 aqui Aumentar só um pontinho a mais de defesa E o do HP não precisa não Porque senão o Life Orb vai tirar 2 de HP Em vez de tirar só um Então firmeza Esse aqui é o Charmander dele É um Charmander padrão da Smogon Se eu não me engano, velho Então tá certinho, tá de boa É um set que o pessoal usa mesmo Quando usa um Charmander Porque tem pokémons de fogo que Fazem um trabalho melhor No lugar de Charmander como o Magby e a Pony, tá? Mas quando carregam o Charmander Carregam esse set daqui Então tá certinho aí o Charmander dele O próximo pokémon é aí O Funf, o pokémon da segunda geração dele aí O Funf com o Evil Light Pra aumentar as duas defesas do Funf em 50% Porque ele não é um pokémon totalmente evoluído Pick up a habilidade do Funf Existe pokémon who has no item If I want to use But this pokémon is turned Eu acho que não serve de nada, velho Em single-se Eu não me engano Eu acho que não rouba do adversário não, tá? Mas também as duas habilidades dele são podres Então sei lá, velho Talvez Sand V Pra caso alguém traga algum time de De Sand Mas sei lá Acho que as duas habilidades dele são o Inurte Aqui do Funf Mas enfim Pick up vai ser a habilidade Stealth Rock Pra sugerir ainda o adversário Earthquake Que vai ser o step principal dele Pelo lado do ground Nock Off Pra tirar os itens Que Little Cup É muito bom, velho Só não vai tirar as emovies da vida E Ice Shard Pra prioridade Máximo ataque adamante 116 na defesa 196 na espécie de defesa Máximo espécie de defesa possível E o máximo de defesa Eu acho que Ou o que sobrou na defesa aqui Pra junto com o Evil Light Esse bicho fica muito tank Já que o HP do Funf Também já é muito alto Então é um bicho bem gordinho aí E forte pra atacar Já que ele tá máximo ataque E adamante nature O set padrão da Smog É um set mais equilibrado Acho que é 116 116 116 116 E 30 e poucos Aqui na speed, velho E careful nature É um set mais defensivo Mas ele acabou decidindo Carregar um Funf Mais ofensivo Eu até acho justo, velho Pro Ice Shard Bater um pouquinho mais forte Então E pro Earthquake Também bateu um pouco mais forte Então ok, velho Então esse aqui é o Funf dele Pokémon da segunda geração Stealth Rock E Ground E Pokémon Ground dele aí Então Electric Community Do time dele Próximo Pokémon Pokémon da terceira geração Que é o Trico É um Trico Com set Berry Juicy E Unburden Berry Juicy Se a gente atingir 50% do HP ou menos Recupera 20% do HP Que é praticamente A vida inteira É a vida inteira Do Trico aí Só de recuperar Na Berry Juicy E assim que consome Berry Juicy Dobra de speed Por conta do Unburden Porque vai consumir o item Então um combo Legalzinho aqui no Trico Sword Dance Pra acertar o ataque Bullet Seed Que é um golpe multi-hit Muito bom pra acertar E principalmente Onix da vida E quebrar Sturge E também acerta Pokémons que Sejam fracos Pelo lado defensivo E que estejam carregando Focus 7 Então o Bullet Seed Dá um multi-hit Tem chance de matar o cara E quebra o Focus 7 dele E ignora praticamente o Focus 7 Dream Punch Pra recuperar a vida E um golpe lutador E Acrobat Um golpe voador Que vai ter 110 de power Depois que consumir O Berry Juicy Então é um set Bem padrão Também de Trico Máximo ataque Máxima speed E o que sobrar Tá na espécie de defesa Da Bunch Nature Ele tá da Munch Já pra aumentar Um pouco mais o ataque E por conta do Unburden Vai ter a speed dobrada Então por isso Que ele não ligou De aumentar a speed Então esse aqui é o Trico Pokémon da terceira geração E Pokémon de grama O próximo Pokémon dele Se eu não me engano O Choice Scarfer Que é o Starly Starly aí da quarta geração Se eu não me engano Starly Choice Scarfer Que aumenta a speed 50% Mas prende a gente Algum golpe Reckless vai ser A habilidade do Starly Que golpes que dão recoil Tem um poder aumentado Em 20% Que é o caso Dos dois Stabs do Starly Que é o Brave Bird E o Double Edge É praticamente um Staraptor Versão miniatura Velho Starly aqui Não sei se ele bate tão forte Quanto o Staraptor e o Little Cup Mas vai bater forte Por conta do Reckless E dos dois golpes Que tem 120 de power Velho Um é o Step Pelo lado voador Outra é o Step Pelo lado normal E o Turn Pra ganhar iniciativa no jogo E o Hitwave Pra pegar os Pokémons Metálicos que tentarem entrar Na frente de Brave Bird Ou Double Edge 2,3,6 no ataque Então é máximo ataque Máximo speed Haste Nature Pra manter o Special Attack Intacto E bater um pouquinho mais forte Com o Hitwave E o que sobrou Tanto tá no HP Quanto tá também No Special Attack Do Starly Firmeza Então esse aqui é o Starly Choice Scarfer Do time dele Pokémon da quarta geração Agora um Pokémon da quinta Vai ser O Scragge dele O Scragge aí Que tá de Eviolite Eviolite aí Que aumenta a defesa dele As duas defesas 50% Já que ele não é um Pokémon Totalmente evoluído Shad Skin Foi a habilidade Que ele escolheu Colocar no Scragge Que se ele tomar Algum golpe de status Tem 33% de chance Que no final do turno De ele se curar Desse golpe de status Serve tanto pra Sleep Eu acho que serve pra todos Sleep, Freeze Paralyze, Burn E Poison Serve pra todos Se eu não me engano O Shad Skin aí Dá pra curar ele então Ele decidiu que eu carregar O Shad Skin ao invés Do Moxie ou do Intimidate O Moxie aumentaria o ataque Cada vez que ele pega um KO Que faz sentido Já que ele é um Pokémon Mais ofensivo Intimidate também faria sentido Pra ele se sentar Um pouco mais fácil Na frente de Pokémons Que atacam pelo lado físico Mas ele acabou carregando Aí o Shad Skin mesmo Dragon Dance Pra se sentar também Ataque Speed High Jump, Kick e Knock Off Como Stabbs Um pelo lado lutador Outro pelo lado Dark E Zen Redbutt Pra pegar os Pokémons Do tipo Poison Como que é o caso aí Do Fungus Por exemplo Então aí o Zen Redbutt Tipo Psíquico, Físico 80 de Power 20% de chance de Flint Mas tem chance de errar Máximo ataque é Damante Máximo Speed aqui E o que sobrou Tá na Special Defense Esses 24 Eu acho que não aumentaria nada Por isso que não colocou Exatamente Então esse é o Scrag Pokémontador Do tipo Dark aí Ghost Resistance Principalmente pra lidar Contra o Ghastly da vida E também Psychic Resist Psychic Munch Quer dizer Pra lidar contra o Abras da vida Mas os dois tem a opção De cargar da Sling Que é perigoso pro Scrag Mas caso eles não tenham O Scrag está livre Pra atacar esses dois Então esse aqui é o Scrag E o último Pokémon É o Gumi Velho O Gumi Com Evil Light Aumentando as defesas desse bicho também Tem Cep Zipper Como habilidade Pra ser uma Grass Immunity Aqui Porque ele absorve Golpes de grama E aumenta o ataque dele No processo Apesar que Ele Mesmo que aumenta o ataque Não vai adiantar de nada Porque ele não tá atacando Pelo lado físico Dragon Pulse Stab pelo lado dragão Único Stab Sludge Wave Pra acertar as fadas Golpe do tipo Poison E Rest Sleep Talk Um bicho mais gordinho aí Máximo Special Attack Máximo Special Defense Que é Special Wall dele Juntamente com o Evil Light A grande Base na Special Defense Do Gumi E 36 na Speed Que eu acho que é o que sobrou E ele não quis colocar Em outro lugar Acho que nem dava Pra colocar Por isso que ele ficou na Speed Aqui Um pontinho só Então esse é o Gumi Pokémon da sexta geração E esse é o time Inteiro aí Do Como é que é o nome dele? Já esqueci senhor Jonas Velho Do Jonas Então Jonas Assim Duas coisas me incomodaram Muito nesse time Apesar que eu também Não consegui resolver Esse caso Porque Se eu resolvesse Deixava o time Menos ofensivo E se eu não resolvesse E ia ficar do mesmo jeito Então Acabou ficando do mesmo jeito Mas o time Continua ofensivo Mas é o caso Se o time não tem Muita entrada Pra golpe Do tipo Fada Tá ligado? Esse vai tomar Neutro 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 Super E morre Vai tomar super Apesar que a Special Defense Dele é gigante E o Charmander resiste Mas não tem Evil Light Não tem jeito de se curar E tá meio tenso Então isso me incomodou Um pouco Apesar que eu acabei Não tem hazard control Mano Você tendo Tanto o Charmander Quanto o Starly Tá ligado? O Starly aí Toma 25 Já toma o recoil Dos golpes dele Já bem tenso aí Toma 25 pra Rocks E o recoil dos golpes Velho Pro Starly Permanecer vivo Em campo E o Charmander Já toma 25 Também mais Life Orb Então são dois pokémons Que só de atacar Já perdem vida E de entrar em Rocks Já perde 25% do HP Então isso me deixou Um pouquinho Tenso E foi a coisa que mais Me deixou tenso mesmo E outra coisa que me deixou Tenso foi o Starly De Choice Scarf Porque ele é um Choice Scarf Com base 16 Velho Assim Eu não manjo muito Das Speeds De Little Cup Mas nos times de Little Cup Que eu carreguei Por exemplo O Chinchou Tá ligado? Ele já tem 17 de Speed O Snive Também tem 17 Choice Scarf Também tem 17 Choice Scarf Eu não sei Outros pokémons Que são carregados Normalmente Choice Scarf Aqui embaixo Deixa eu ver Aqui se eu olho pra um E falo Nossa esse aqui É Choice Scarf Marotão Que faz muito tempo Que eu não jogo O Little Cup Velho O Banobilha Carregado de Scarf Eu não lembro Mas o Banobilha Deve ser mais lento Velho Banobilha Choice Scarf Tem um tracete dele É mais lento Porque está Então o Banobilha É lento também O Carvainha Depois de ganhar O Beast Boost O Beast Boost Não Speed Boost Carvainha Little Cup Ele também tem 16 Então tem chance De você dar Speed Tie com ele E o Chinchou A gente sabe Que é carregado Choice Scarf Mesmo Quem mais é carregado Choice Scarf Darumaka Será que ele é carregado Darumaka É carregado Mas ele tem 15 Também Então tá Não é speed tão ruim Assim Porque eu tava acostumado Com os bichos Com 17 pra cima Mas enfim Mas essas foram As únicas duas coisas Que me incomodaram Três Que foi o Choice Scarf Do Starly Mas pelo jeito É ok Ter um Choice Scarf Com 16 de base speed Vai acabar passando Um bom Uma galerinha Foi o fato Foi o fato de não ter Hazard control No time Pra você tirar os hazards Pra livrar a cara Do Charmander Do Starly E a E ter zero resistência Zafada praticamente Sendo o Charmander A única resistência E já toma Life Orb No Evil Light Então essas foram As três coisas Que me incomodaram No time E aí eu tentei Ajeitar isso Pra você Então a gente vai Mostrar o time Novo Agüera Cadê o time Novo Está aqui Começando pelo Charmander Charmander Exatamente Do mesmo jeito Eu não mudei Absolutamente Nada Essa aqui Não era pra estar assim Era pra estar aqui Porque senão Você acaba tomando Mais Life Orb Então perdão O vacilo Acabou ficando lá Não sei o porquê Mas o set dele Está certinho Adamant ainda Depois Dragon Dance Você vai aumentar Ataque Speed Com a Speed Você vai passar Uma boa galera aí E você vai bater Muito forte Com o seu Ataque Adamant Máximo ataque Life Orb E os seus golpes Principalmente O Flair Drift Então esse bicho aqui Eu não mudei Exatamente nada O Funf Eu acho que também Não mudei nada Deixei exatamente Como estava Tem a opção Como eu falei pra você Deixar assim Deixa eu diminuir aqui 16 Tem essa opção aqui Que é deixar Careful Nature Deixar exatamente assim Que é um set mais Defensivo do Funf Que tem lá na Smogon Mas Se você não quiser Não precisa Deixa aqui mesmo assim Deixa assim E tá De boa também Ele continua Com HP alto 25 de HP As duas defesas Muito alto também 14 e 13 E o ataque Adamant Pro seu Earthquake No qual Esse Shard Baterem muito forte Juntamente Com o Stealth Rock Pra vocês sujarem Do adversário Quebrar Sturge Sesh E também Dar dano aí Nos pokémons Que são fracas Rocks Firmeza Então o Funf E o Charmander Eu não mudei Acabei trocando O seu pokémon Do tipo Grama Por um Mais suporte E ao mesmo tempo Ofensivo Pro time Que é o Snive O Snive Vai estar aqui Com o seu Eviolite Pra aguentar melhor As porradas Aumentando as defesas Dele 50% Contrary Vai ser a habilidade Do Snive Que caso ele entre Em Como é que fala Stick Web Vai aumentar a speed Dele Vai ficar mais rápido Ainda Esse é um ponto Positivo Já Ele vai ser O Defogger Do seu time Então você agora Tem jeito De tirar o Zazard De salvar a cara Do seu pokémon Voador E do Charmander Knockoff Pra tirar os itens Do adversário Deixar eles Um pouquinho mais fracos Pro seus bichos Baterem um pouco Mais forte Hidden Power Fire Pra acertar os pokémons Metálicos Como Ferrocid E Poundyard E Leaf Storm Pra se boostar Com o Snive Aumentando aí O Special Attack Dele em dois estágios Porque por conta Do Contrary Em vez de abaixar O Special Attack Vai aumentar O Special Attack Além de bater Muito forte Com seu Stab Mais poderoso Com 130 de Power Special Do Snive E aí é máximo Special Attack Máximo Speed De time de Nature O que sobra Está no HP Velho O HP A Speed do Snive Poderia ser Como é que fala 17 de Speed Caso eu não fosse Hidden Power Fire Mas eu acho Hidden Power Fire Importante pra acertar Aqueles bichos Tanto o Poundyard Quanto o Ferrocid Pra você lidar Um pouquinho melhor Com eles Por isso Da Speed dele Tá um pouquinho A menos Mas aí vai ter O Hidden Power Fire Aqui como Covered No Snive Firmeza Outra opção Que você tem Também Que eu acho Super válido Até É você Ou tirar o Knockoff Ou o Hidden Power Um dos dois Pra colocar Glare Pra poder dar Paralise garantido Dos pokémons adversários A não ser pokémons Que sejam Do tipo elétrico Você paralisa Esses bichos E aí Tanto o Charmander Quanto o Scrag Vão ficar mais rápido Do que esses bichos Vão bater muito forte Nesses bichos Pra você lidar Com eles melhor Já que tanto o Scrag Quanto o Charmander São pokémons Um pouquinho lentos Aí Firmeza É outra opção Que você pode ter Aqui com o Snive Caso você queira E aí vai da sua preferência Então agora Você tem o pokémon De grama Que continua Se setando Por conta do Leaf Storm É um coverage Do tipo special Um pokémon Tipo special Pra você bater Nos pokémons adversários Tem no call Pra dar suporte Pro seu time Tem defog Pra limpar os hazards Eu acho que vai ser Bem melhor aqui Do que ter três pokémons Que se setam Pelo ataque físico Tá ligado Que era o caso Do Charmander Do Scrag E do Trico Então esse aqui Vai ser o seu novo Pokémon de grama O Snive Próximo pokémon Vai ser aí O Tailor O Tailor No lugar Do Starly Porque você tem Um novo Choice Scarf Tá Mas o Tailor Vai ser o seu pokémon Voador Com Flame Orb Guts Então depois que o Flame Orb Estiver ativado Você tem entrada Pra Spore Pro fungos Não dar tanto trabalho Assim pro seu time E o Tailor Também faz super efetivo Muito forte Naquele bicho O Tailor é um pokémon Super rápido Com 19 de Base Speed Vai acertar também Os pokémons lutadores Com o Minfu E o Timbor Muito forte Por conta Do Brave Bird Com o Guts Ativado Isso aqui vai ser Maravilhoso Também Fassade Vai ser seu outro Step muito poderoso Pelo tipo normal Com 140 de Power Depois que o Flame Orb Estiver ativado Ele dobra de poder Quando você está Com um golpe de status Como Burn Poison Paralyze Então o Fassade Também vai bater Muito forte São seus dois Steps mais poderosos Aqui Quick Attack Pra prioridade Além da prioridade Já do FUNF Talvez isso ajude Principalmente Como por exemplo Pra lidar Contra Abras da vida E o Turn Pra você ganhar Iniciativa no jogo Ainda com seu pokémon Do tipo voador Que é o Tailor Aqui Firmeza Máximo Speed Máximo Ataque 36 no HP Jolly Nature É praticamente Um Choice Band Tailor Que pode mudar De movimento Isso é muito Muito, muito, muito Muito bom mesmo Esse aqui é o nosso Tailor Pokémon do tipo voador Aqui no seu time Colocando no lugar Do Starling Já que eu troquei De Choice Scarfer No time O Skrag continua Exatamente Do mesmo jeito Pelo menos Na Spread Em alguns golpes Acabei trocando A habilidade do Shedskin Pro Moxie Shedskin eu acho Que vale a pena Quando você carrega Por exemplo Um set mais book Com Rest Eu acho que No set mais ofensivo Com Dragon Dance Vale a pena carregar O Moxie Porque assim Você pega uma kill Você ganha um estágio de ataque Na hora Isso é maravilhoso Já pra combar Em cima do seu Dragon Dance Isso é muito bom Aqui o Moxie Dragon Dance High Jump Kick No Coffee E o Poison Jab Tá aqui pra acertar As fadas Porque de novo Esse time não tem Entrada direito A fada Todo mundo vai tomar Um dano ridículo Em sua resistência Também Então o Poison Jab Depois que você tá acertado Vai dar um dano maior Nessas fadas Pra deixar ele um pouquinho Mais fraco Então por isso Do Poison Jab No lugar Do Zen Redbut Por quê? Pros Pokémons Tipo Poison Eu acho que você Tem resposta Seus Pokémons Bate forte Neles O Taylor É bruto O Snive Não Mas tipo Por exemplo O Fungus O Fungus Você pode tirar O item do Fungus Você pode dar Red Power Fire No Fungus Então acho que o Snive Já consegue Fraquecer um pouco Aquele bicho O Funf Consegue ser mais rápido Que o Fungus E o Adamant Vai bater muito forte Também nele Se ele tiver sem o item Também vai apanhar Bastante E aí cara Os restos Dos Pokémons Tipo Poison Deixa eu ver o que mais Tem o Kroagank Também O Kroagank É perigoso Mas o Kroagank É do tipo lutador Você pode lidar com ele Com o Taylor Se eu não me engano O Kroagank É lutador já É lutador sim Você pode lidar com ele Com o Taylor De boa Quem mais É do tipo Poison Aqui embaixo Bubassar Que o Taylor Também arrebenta Então assim Eu não estava Tão preocupado Com os Pokémons Tipo Poison Está mais preocupado Com os Pokémons Do tipo Fada E eu acho Que o Poison Vai dar um Trabalhinho maior E aí com o Adamant Depois de um Dragon Dance O bicho vai bater muito forte Se pegar uma kill Vai bater mais forte ainda Por conta do Moxie Firmeza Então esse aqui É o seu Scrag E o último Pokémon Vai ser o Choice Scarfer Do seu time Com base É com 17 aí De Speed Então aí Um pontinho Que faz a diferença Que vai ser O Froak Choice Scarfer Proucha Mano O Froak Nem 7 tem Na Smogon Não sei Porque talvez o Froak Seja tão ruim assim mesmo Porque o pessoal Carrega muito o Shinshou Porque o Shinshou Também é carregado Choice Scarfer E ele tem Volt Switch E o Scabal E também serve Para parar O Magnemite Mas o Shinshou Ele tem Um Special Attack Baixo Justamente Que nem o Froak Então os dois Batem praticamente Do mesmo jeito Os dois tem 15 de Special Attack Mas o bom do Froak É que ele vai ter Sempre Stab Então o Froak Choice Scarfer Com o Froak Vai ter Stab No Ice Beam Stab No Scout Stab No Hydro Pump E Stab No U-Turn E o U-Turn Que mata De prima O Abra Coisa que eu não acho Que o Chinchou Fazia Será que fazia Com o golpe Velho Abra Fouca Nem o Hydro Pump Não mata o Abra De boa O Froak Já mata Com o U-Turn Dele Isso é uma vantagem Já pro Froak A vantagem também De ter o Ice Beam Sempre Stab E aí o resto Scout Hydro Pump É a mesma coisa Que o Shinshou Os dois tem o Stab Do mesmo jeito Com a mesma base De ataque Com 15 de ataque Cada um Despecha de ataque Cada um Então assim O que muda É a tipagem E habilidade Você ganha um pouco Mais de ofensividade Com o Froak E alguém que pode Ganhar incentivo No jogo Pra você Sem precisar Depender Do Pokémon Tipo Ground Do outro lado Que é uma coisa Que o Chinchou Tem essa desvantagem Porque ele só pode Dar volta do Switch Se não Garantido Se o cara Não tiver Nenhuma Habilidade Que absorva Golpes elétricos Ou um Pokémon Do tipo Ground O Froak Já não se preocupa Com isso Ele dá E o Turn E foda-se O que é bem legal Ele vai ser Mais ofensivo Com o Scout Hydro Pump E Ice Beam Do que o outro Bicho seria Mas a desvantagem Dele que defensivamente O Froak Não quer entrar Na frente De ninguém O que é Meio tenso Então ele está Com o máximo Speed Máximo Special Attack Naive nature Para o seu Return Bater mais forte E aí eu redistribuí Aqui o jeito Que dava Ganhou um pontinho Em cada coisa Mas tá bom Pelo menos O ataque vai bater Um pouquinho mais Forte O Return Vai bater mais forte Por conta do ataque Vai ter um pouquinho Mais de defesa Por conta Desses 36 aqui Um pouquinho mais de HP E aí o Special Attack Dele tá no máximo E Speed tá no máximo E esse aqui é o Froak Naive nature E o Choice Scarfer Do seu time Firmeza Então esse é o time aqui Que eu fiz pra você Com os Pokémons do Ash Somente Pokémons do Ash Somente Pokémons Que tinham primeira evolução Eu não quis trapacear Eu pensei até Não, tinha o Snorlax Vou meter o Mantilex Aqui no meio Aí eu falei Não, não, não Vou só pegar Pokémons Que já tiveram Primeira evolução mesmo Com o Ash E tentar fazer um time Com isso E ver se dá mais certo Aí pra você Tá Então você tem agora Hazard Control Se tem um Speed Control Eu acho um pouquinho melhor Por conta desse Esse pontinho aqui Faz a diferença Cara Realmente faz Little Cup Todo ponto faz a diferença Aí Eu acho que o Scrag Agora tá um pouquinho melhor Com o Moxie E o Poison Jab O Tailor Esse é um Pokémon voador Aí E vai ser mais uma prioridade Pro seu time E de resto Eu deixei exatamente Do mesmo jeito Que eu acho que tava legal Firmeza Então esse é o seu novo time Aí com os Pokémons do Ash O que você achou aí Jonas Deixa nos comentários Me fale se você gostou Ou não Se melhorou Ou não Deixa aí nos comentários Pessoal O que vocês fariam de diferente Tendo que seguir essas regras Deixa aqui nos comentários Vamos discutir também E se vocês gostaram do time Já deixa Aquele like Fiquem mais Se inscrevam no canal Me sigam nas redes sociais Compartem com os amiguinhos E com os amiguinhos E lembrem-se para não perder O conteúdo do vídeo De olho no tubarão E com os amiguinhos E com os amiguinhos E com os amiguinhos E com os amiguinhos E com os amiguinhos